Olá pessoal, você gostaria de aprender como ganhar dinheiro com cursos online? Acredito que a resposta seja sim. Meu nome é Márcio Acabe e eu tenho milhares de vídeos na internet e eu tenho mais de 22 mil alunos na Udemy, na minha área de cursos da Udemy. Agora eu vou ser franco com vocês, ganhar dinheiro mesmo, dinheiro para você viver de cursos online, aí é um outro patamar, não é tão simples quanto se vende por aí. Então agora eu queria contar algumas verdades sobre esse mercado de infoprodutos, lançamentos, cursos online, porque eu acho que antes de mais nada a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e respirar. Quando eu digo respirar é a gente não tomar decisões no ímpeto, porque toda vez que você toma decisões de uma forma mais emocional, porque você viu aquele vídeo daquela pessoa que te cativou, há uma grande tendência de você não ter olhado o outro lado do assunto. Qual é a minha opinião? Eu vou dar algumas opiniões aqui para vocês. Primeiro, é que é um grande desafio para você conseguir ter uma visibilidade online, você está concorrendo com milhares de pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Márcio, mas como é que eu me diferencio? Eu vou citar uma pessoa que eu admiro muito, apesar de ainda não tê-lo conhecido pessoalmente, que é o Pedro Superti. Ele tem um vídeo, como se apresentar em 30 segundos. Ele é especialista em marketing de diferenciação, então ele fala que você deve falar alguma coisa, que a pessoa fale, como? O que é que você faz? Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou o Márcio Acabe, eu ajudo as pessoas a mudarem seu modelo mental, seu mindset, para sair do paradigma da escassez e competição, para um paradigma de colaboração e abundância. Eu sou um Netweaver, eu ajudo a conectar pessoas para gerar negócios de uma forma próspera. De acordo com o Pedro Superti, o que acontece? As pessoas vão falar, Hã? Netweaver? Eu já ouvi falar de networking, mas Netweaver eu nunca ouvi falar. Aí a pessoa vai te ouvir, porque você cria uma nova caixinha, como ele fala, dentro da cabeça da pessoa. Se você fala, eu sou palestrante motivacional, eu sou coach, eu sou fisioterapeuta, a pessoa já tem uma caixinha lá dentro, e ela vai classificar você de acordo com essa caixa que já está lá dentro. Então, primeiro ponto, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa se vender para você mesmo. Porque, eu confesso que eu já fui inseguro também. E quando eu comecei a tentar fazer infoprodutos, eu lembro que, na verdade, nem eu acreditava muito no produto que eu estava vendendo. Então, como é que as pessoas iriam comprar algo, sendo que eu mesmo não tinha a segurança? Então, primeiro ponto, você precisa ter essa segurança. Segundo, criar esse discurso do que realmente você gosta. Só tem um detalhe, tem que ser autêntico, tem que ser algo que venha do coração, lá de dentro. Para quem não me conhece, eu trabalho com várias coisas, mas o meu Ikigai, que é a razão de viver, segundo os japoneses, é o Origami. Eu lancei um projeto chamado Origami.Club, que nem eu mesmo, no início, eu acreditei que ia ganhar dinheiro. E antes da Corona Crise, eu comecei a fazer Sesc, empresas, e se tornou o meu principal projeto. Então, o que eu quero dizer? Você também deve ter um Ikigai, alguma coisa que você faz com paixão. Eu vou dar uma dica. pensa um pouco aquelas coisas que as pessoas sempre se lembram de você. Fala com tal pessoa, porque ela ou ele conhece muito sobre esse assunto. Pode ser plantas, por exemplo, eu estou aqui na casa dos meus pais, aqui em Salvador. Eu vim ajudar a cuidar deles, a dar um apoio, porque eles, graças a Deus e graças a eles, estão muito bem, mas precisam de um apoio. E olha só que maravilha de jardim. Minha mãe é apaixonada por plantas, é a melhor paisagista que eu conheço. Então, a pergunta é, qual é o seu Ikigai? Começa essa jornada, começa a pensar nisso. Ah, Márcio, mas eu quero vender marketing digital, eu quero vender, porque isso aqui vai dar dinheiro. Errado. Marketing de diferenciação, lembra? Eu ajudo as pessoas a... Então, você tem que descobrir qual é esse pulo do gato aí que você poderia fazer de diferente. E outra questão, não foque. Eu sei que a gente está num momento de desafios, mas uma coisa é certa, não é de imediato que você vai gravar um curso online, com esse vídeo, tem que achar a plataforma, tem que descobrir, tem que editar vídeo, tem que publicar. E ainda tem que vender. Então, gente, não é simples. Para você vender um curso de 200, 300, 100 reais que seja, para você vender 10, você tem que ter divulgado para 300, para 500. Então, qual é a outra dica? Não pense no meu, pense no nosso. Talvez, se você criar um grupo e falar, poxa, às vezes eu não sou a melhor pessoa para falar no vídeo, como o Márcio. poxa, mas eu sou bom de mídias sociais, eu sou bom de entrar em grupos, eu participo de muitos grupos do Facebook, eu posso ajudar a vender o curso. Não o curso do Márcio, mas o nosso curso, a gente cria um projeto, cria um time, que nem um time de vôlei, eu gosto muito da metáfora do vôlei, porque aí um recebe, o outro levanta, o outro corta. E é isso que eu estou buscando fazer agora. Eu estou juntando pessoas para a gente pensar junto várias áreas, autoconhecimento, a gente bola alguma coisa junto. Apresentações, poxa, vamos chamar lá o Alexandre Camilo, fenomenal, o melhor professor de storytelling que eu conheço. Então, a gente junta com pessoas e forma um grupo. E aí, a gente vai junto ganhar dinheiro de uma forma honesta, íntegra, sem criar estratégias de persuasão, mas entregando um valor agregado muito alto. E uma outra coisa que as pessoas não estão lembrando, cursos online não são só cursos online em vídeo. As pessoas adoram fazer interação, adoram entrar em uma sala e não ter 50 pessoas, ter 5, ter 8, que você possa ver em uma telinha ao mesmo tempo. Por exemplo, no Zoom, aqui no celular, você consegue ver 4 de cada vez. Então, se tiver 8, são duas telas. Então, se a gente criar espaços de encontro para poucas pessoas, isso também tem valor. E a gente junta isso com os cursos online em vídeo. Mas aí a gente pode criar esses bônus. Você entra numa turma de um professor do Storytelling do Alexandre Camilo e ganha como bônus a minha mentoria em apresentações e o apoio na assessoria para gravar vídeos. Ou alguém entra no meu curso, na minha mentoria de vídeos e ganha o encontro de Storytelling. É assim que a gente vai conseguir gerar prosperidade e outra questão para você pensar. Temos muito menos dinheiro circulando, então a gente vai ter que rolar muitas trocas mesmo. Eu, por exemplo, eu adoro fazer sites, mas eu não gosto de fazer site passando orçamento. Eu gosto de fazer para ajudar. Então, eu fiz na quarta-feira, hoje é sexta, dia 1º de maio, dia do trabalho. Está tendo muito trabalho. Eu fiz uma hora de aula e ajudei o Erivelton a ter o seu site. Dei o pontapé inicial no site seucasamentoinabalável.com.br Olha que bacana o nome, né? Já diz tudo o domínio. Ajudei o Erivelton, que é um cara que está nessa direção de aconselhamento de casais. Hoje eu fiz o site, fiz não, eu dei a aula para Larissa Gargur, larissagargur.com.br que ela está em um desafio de se reinventar. Ela superou o desafio de se curar de um câncer do cérebro e agora está se reinventando e ela quer entrar nessa área de autoconhecimento e usar a história dela de superação para ajudar outras pessoas. Então, pessoal, como ganhar dinheiro com cursos online? Como eu aprendi com os meus pais, primeiro a gente trabalha muito, muito, muito e aí depois começam a vir os resultados. A diferença é que no mundo online a gente pode trabalhar muito, mas muito, mas a gente pode conseguir surpresas em poucos dias ou poucas semanas se a gente souber trabalhar em equipe, se a gente souber trabalhar em time. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse bate-papo. Falar assim, sem roteiro, só com roteiro aqui, demora muito tempo, porque no início eu decorava, no início eu escrevia um roteirinho e hoje eu falo de coração. E quando você tem a palavra decor, decor não é decorar de cabeça, decor tem origem no falar decoração. Por isso que o decor não é falar as palavras que você decorou, é você saber o que você precisa falar e saber que essa conversa vai fluindo e que a nova, o novo tema vem naturalmente. Então é isso aí, quero convidar vocês para conhecer uma novidade que é o movimento fluxo. Entra no site confid.com.br barra fluxo. Vocês vão ver uma novidade muito legal aí de criação de grupos colaborativos. Eu estou começando esse projeto, eu não. Não é meu. Nós. Nós, porque nasceu de duas pessoas. O Cídio Lopes, que é um novo amigo, filósofo, professor de filosofia. Eu brinco que ele é o Leandro Karnal, que é acessível, que a gente pode falar com ele. E eu fecho esse vídeo com uma frase muito bacana dele. Se você só vê o velho no novo, o novo não existe. Fica com essa reflexão. Um abraço e até mais.